Em um dos vídeos que eu postei esse mês, eu falei sobre a queda na audiência do primeiro campeonato de alto nível esse ano, que no caso foi a Blast. Teve uma queda absurda comparado com o ano passado. Só que nesse vídeo, muito foi falado sobre o formato da Blast, que realmente é ruim. E eu citei que o próximo camp seria a Yen Katowice, que é um campeonato icônico, e que se esse também tivesse uma queda, aí seria algo preocupante. Por isso, vamos falar sobre isso enquanto eu abro algumas caixas no Skin Club. O link do site vai estar aqui embaixo, e lembrando que é pra maiores de idade, beleza? E tem um evento rolando que você pode mandar sua demo pro Kerrigan e ele vai analisar pra você. Muito bravo, mano. Mas basicamente, quando essa notícia saiu, o formato da Blast, que é um formato ruim, foi a desculpa usada. Mas se eu te falar que a Yen Katowice teve uma queda igual a Blast? Não tem desculpa de formato ruim nem nada do tipo. É a Yen Katowice, provavelmente o campeonato mais histórico do CS junto com a Excel Cologne. Mas o pior é que a queda não foi só no número de espectadores, mas também nas horas assistidas, mesmo a edição desse ano tendo mais horas transmitidas do que ano passado. E se tem mais horas transmitidas, o normal é que tenha mais horas assistidas. Só que não foi isso que aconteceu. A média de audiência desse campeonato foi de 235 mil viewers, quase 100 mil a menos que o ano passado. Pra vocês terem uma ideia, o segundo jogo mais visto da Yen Katowice, em 2022, teve mais audiência que a final dessa edição. O segundo jogo mais visto do ano passado teve 980 mil espectadores, enquanto a final desse teve 700 mil. A diferença é gigantesca. A final de 2022 teve 1 milhão e 200 mil viewers. Então não tem mais dúvida, rapaziada. Realmente, em questão de público, o CS começou muito mal esse ano. E é bizarro porque geralmente os primeiros campeonatos são os que tem mais visibilidade tirando o Major. A final é depois do Player Break e todo mundo tá naquela sede de CS. Mas esse ano foi diferente. E pra vocês, qual é o motivo dessa queda? Será que o CS realmente tá morrendo em questão de público no campeonato? Na minha opinião, tem vários motivos. Um deles que eu até citei no último vídeo sobre esse assunto é o Valorant. O CS nunca teve um jogo que realmente fosse no mesmo estilo e que batesse de frente. Todos os outros jogos como Rainbow Six e outros FPS não eram no mesmo estilo do CS. E agora tem o Valorant. E um fato interessante é que nesse momento tá rolando um campeonato internacional de Valorant aqui no Brasil. E nos primeiros 3 dias de campeonato, a média de público já superou a média da Inca Tovica. A média foi de 370 mil pessoas. Enquanto na Inca Tovica, a média foi de 235 mil. Então é inegável que a crescente do Valorant tá afetando o CS. Outro fator que eu também já comentei é em como o novo Map Pool do CS é extremamente ruim pro espectador. A Anubis é simplesmente terrível de assistir. Por exemplo, pega um espectador médio do CS. Você acha que ele ia preferir um mapa simples de entender como uma cache, onde tem dois bombos e um meio, ou um Anubis que tem uma caralhada de escada a muito canto e níveis diferentes do mapa? Entende como é muito chato pro espectador assistir o Anubis ou a Vertigo? Parece que a Valve tenta a todo custo enterrar o CS. E antes eles não conseguiam fazer isso, porque não tinha outra opção pro cara que tava cansado de Counter Strike. Porque CS é muito diferente de Rainbow Six. Então era muito fácil falar que o CS nunca vai morrer. E provavelmente não vai mesmo. Mas é inegável que tenha um impacto no público que assiste campeonatos. Até porque a essência de qualquer jogo é o competitivo. Se o cenário profissional vai mal, hora ou outra isso reflete no jogo. Então a falta de suporte da Valve e decisões duvidosas que afetam em como você assiste o jogo, entre outras coisas, realmente pesam muito. E por outro lado você tem o maior concorrente do CS que é o Valorant. Onde é um jogo que eu não curto muito, mas reconheço que tem um baita suporte da Riot. E tá numa crescente enorme. E se continuar dessa forma pro Counter Strike, é questão de tempo até o número de campeonatos por ano diminuir. Porque o que faz um campo de CS lucrativo? Pra quem tá fazendo é o público. Se tem muito público, o preço do anúncio sobe e a empresa fatura mais. Conseguindo pagar premiação e ainda ter lucro. Agora se o público cai cada vez mais e tem um concorrente ao lado que cresce a cada dia, em quem você acha que vão querer anunciar? No Valorant que tá no Acrescente ou no CS que tá decaindo? Lembrando que a Valve não ajuda em nada os campeonatos que não são o Major. Então tudo depende de organizadoras como ESL, Blast, entre outros. E agora que eu toquei nesse assunto, parando pra pensar em comparação com 2017 e 2018, o número de campeonatos novos surgindo no CS diminui cada vez mais. Lembra antigamente que tinha CS, Epicenter, League, entre outros? Sempre aparecia um campeonato novo porque era lucrativo organizar camp de CS. Hoje em dia, para pra ver o que tem. Quase todos são ESL ou Blast. Então só é estranho ver esse momento do CS, mas lembrando que tudo isso aqui foi opinião minha, tudo isso foi minha visão. Comenta aqui embaixo a sua. Eu acho que vocês viram, mas esse vídeo aqui foi patrocinado pelo Skim Club, o site é muito bom. E lembrando que, mano, pelo amor de Deus, é pra maior de idade e só aposta o que você pode perder, beleza? Mas de qualquer jeito, é um site de caixa que você pode brincar aqui no site, você pode mandar sua demo por Kerrigan, inclusive, que é muito da hora. Então, de qualquer jeito, o link vai estar aqui embaixo, entra lá e se diverte. E lembrando que, mano, é entretenimento. Aposta, é entretenimento, cara. Então o link vai estar aqui embaixo, beleza? Beleza.